Oi amores, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é pra falar um pouquinho sobre a minha vida Gente, vai ter gritaria sim, qual o vídeo meu que não tem? Ou eu gravo vídeo com grito ou não gravo nada Ai gente Bom amores, eu queria muito fazer uma aqui fala Porém eu tava testando algumas técnicas assim em mim hoje Ficou inspirada para treinar maquiagem Como vocês sabem, eu quero fazer meus cursos de maquiadora Eu quero me tornar uma maquiadora profissional Então eu tô treinando em mim, treinando nas amigas Mas eu tô fazendo maquiagem pra fora também E uma coisa que eu já queria falar com vocês nesse vídeo Que é pra falar um pouquinho sobre como é que eu tô começando a minha carreira de maquiadora Que eu sei que muitas meninas que me acompanham também tem vontade de se tornar assim na maquiadora profissional Então os produtos que eu tô comprando, quais cursos eu vou fazer Como eu estou treinando Se vocês quiserem, vocês me deixem aqui nos comentários, tá? Só vou trazer se vocês me deixarem aqui nos comentários Porque se vocês não comentarem, não tem como eu saber Não sei se vocês vão curtir Então tá, vou ficar aguardando vocês sobre isso Esse é um assunto que eu queria falar com vocês Próximo assunto que eu queria atualizar vocês É sobre que eu troquei de celular, gente Eu fiquei o quê? Dez dias sem celular Eu fiz o último vídeo de comprinhas Não foi o último? Acho que sim, o penúltimo vídeo de comprinhas aqui do canal Vocês viram que eu comprei uma capinha super bonitinha Super protetora Porém, o meu boy, meu namorado Que na verdade era o último que eu ia falar Estou exando vocês Ele deixou o meu celular sair no chão E eu, como eu já queria outro Aí ele me perguntou Bruna, qual que você vai querer? Porque não tinha mais conceito Ele simplesmente trincou a tela inteira E não ligava mais Eu falei O que você acha? Na verdade foi Tipo assim, eu ajudei ele a comprar também E foi o 6S É o meu novo celular, gente Parece até que eu fiquei rica Primeiro iPhone que eu tenho na minha vida E assim, só tenho a dizer que A câmera não tem comparação mesmo As pessoas falavam Ai, a câmera de iPhone é melhor Realmente, gente É melhor A única coisa que eu estranhei Olha, já estou até super acostumada Porque tem diferença, assim, com Android Mas eu acho que tudo é questão de costume mesmo Uma coisa que eu estou estranhando um pouco É a bateria A bateria do meu durava muito Pra quem não sabe Eu tinha o J7 Prime E troquei por esse E, sinceramente, a bateria do J7 Não tem comparação Ele descarrega bem rápido Só de manhã Eu acordei o que? 8 horas da manhã Estava 100% Porque eu coloco para carregar sempre à noite E agora 4h21 da tarde E está a 16% Também eu não desligo o Wi-Fi O tempo todo na internet Então, assim, né E como já tinham me falado mil vezes Que a bateria do iPhone dura super pouco Eu já fiquei assim Já sabia, né E outra coisa que me falaram também Foi que Quando você tem um iOS Nunca mais você quer saber o Android E o Shopee Hacker Talvez eu esteja, né Esse aqui eu sei Já está no 10 Quando eu é um 20 Talvez eu compro um 10 Estou brincando Mas é isso, gente Sobre o meu celular Estou com esse celular agora Vocês me perguntaram pra caramba No Insta Eu falei Gravarei um vídeo contando Somente sobre isso Se vocês quiserem Que eu grave um vídeo Falando um pouquinho Sobre ele Sobre alguns aplicativos de contelho E deixem aqui nos comentários também Estou um pouco assim Estou meio aérea Em relação aos vídeos do canal Sabe No último mês Vocês viram que eu super Postei direitinho Esse mês eu já dei uma caizinha, né Mas é sempre assim Às vezes a gente desanima mesmo É o que importa É a gente não deixar Se desanimar por muito tempo Vocês estão reparando a minha voz? Minha voz não é sempre assim não Se esse é o primeiro vídeo que está assistindo Minha voz não é sempre assim não Estou um pouco gripada E a última coisa Para falar sobre o meu pedido De namoro Gente Olha aí só Uma coisa assim A gente sonha tanto A gente vê aqueles Aqueles vídeos Aquelas fotos No Twitter Inclusive Se tu não me segue no Twitter Vou deixar meu Twitter passando aqui Para que ele vá seguir E a gente vê aquelas coisas Tudo lindas Aqueles quartos super enfeitados Nem te conto Gente Olha só É Nesse dia ele tinha me chamado Deixa eu Na verdade é melhor Vou abreviar um pouquinho a história Para vocês entenderem Como assim Eu comecei a namorar do nada Não foi bem do nada Não É No ano passado No mês de dezembro Eu comecei a ficar com ele Sabem que eu já conheci ele Há muitos anos Eu estudei com ele no primeiro ano Ou seja Já tem muito tempo Cinco anos Eu acho Só que eu não estudei três Cinco anos E E ele super É tipo Ele ficava do meu lado Falava com ele Mas eu não via maldade Porque né Eu namorava Então nem via Entendeu Meu amiguinho Normal Mas ficou um da volta Gente Ele já tinha maldade de mim Que ele falou Olha que absurdo E aí É No final do ano passado Eu tava Andando na rua normal E ele me viu Aí eu Ele pegou Me viu Mas não falou comigo Eu já me liguei Que eu falei Até comentei com uma colega minha Eu falei Caraca Esteve com aquele garoto ali Aí tá Porque eu vi que ele ficou me olhando Aí no Instagram Ele pegou E veio e falou comigo Gente Aí o Nesson Tá mais falado Carro do Sol Ele pegou E veio falar comigo no Insta Pegou e falou É Não tá passando batida não Uma coisa assim Tipo Eu te vi E tal Aí eu é né Na internet Todo mundo fala Pessoalmente não Que arrebentou Eu dou uma doideira Assim Tem vez que eu Faço isso Sabe E aí A gente foi ficando Desde o ano passado Desde dezembro E aí Tem o que Quatro meses Cheio no primeiro namoro Então a gente tava se conhecendo Vendo que realmente era aquilo E a gente já ficando Na verdade A gente já parecia namorado Sabe A gente sempre se via Final de semana E Eu tava curtindo pra caramba Eu falei com vocês Que eu tava Feliz Mas não estava namorando Porque não tinha nenhum pedido Então Tá vendo como Indireta serve Ele foi lá E fez um pedido Super lindo E aí I've been roaming around Always looking down At all I see Painted faces Fill the places I can't reach I can't reach I can't reach Vocês viram, gente? É a coisa mais linda do mundo, gente Eu amei, amei, amei Ganhei um buquê de flores Algo que eu nunca tinha ganhado da minha vida Tá vendo, gente? Sonha Sonhar faz parte, mandar em direto também Outra coisa é que Eu vou gravar sim, vídeo com ele Ele não é tímido, gente Mas quando liga a câmera, todo mundo fica tímido Mas eu já perguntei a ele se ele gravaria E ele vai gravar, então aguardem, tá? Que eu vou... Gente, vai socar quem? Isso é minha irmã gritando, tá, gente? É assim, quer dizer, aqui é assim E é isso, amor Beijo Eu posso gravar? Ai, desculpa Hum Já vem gritando lá de fora Que ideia Trabalho pra você Cadê? Ah, oi A Elisade quer saber se você faz maquiagem Faz Eu falei pra ela que você faz Me manda um oi aí Eu acho que eu não tenho número, seu número não É o mesmo É? É, só chamar, eu perdi o número de todo mundo Então eu vou passar pra ela Eu falei, eu posso passar teu número pra ela Você falar diretamente com ela Ai, eu vou passar pra ela Tá Show, filha Dá licença Já até perdiu aqui o assunto que eu tava Então é isso, gente Então é isso, gente Eu vou ver se ele gravou comigo E trago a nossa história aqui com todo pra você E me sigam lá no Instagram Não esqueçam de dar o like no vídeo Escrever aqui embaixo Beijo grande E até o próximo vídeo Tchau, tchau